Olá, eu sou o Newton e o vídeo de hoje é um complemento. É um complemento daquele vídeo que eu fiz pra vocês ensinando a fazer streams pelo OBS e tal e a configurar ele sem nenhum lag nem nada. Inclusive, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o complemento que falta é eu falar da parte da gravação, pra quem só quer gravar, né? Mas se você quiser fazer live streams também, o próprio vídeo que eu vou deixar na descrição aí vai falar pra vocês como é que você vai fazer e outro vídeo tutorial. Se você quer ouvir mais tutoriais de uma pessoa transparente, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like que vai ser muito rapidão esse vídeo e eu sei que você vai gostar porque eu tô me esforçando pra isso. Se você não gostar de mim, que pena. Você não sabe o que você tá perdendo. Então, galera, aqui com a aba de configurações já aberta, né? Lá em gravação, a aba de saída de gravação, né? A gente tem algumas coisinhas muito simples que são muito rápidas de se falar, né? Aqui você vai escolher o que vai renderizar a sua saída, a sua gravação, no caso, né? Aqui o X264 é o seu processador. Aqui no processador você não tem muita opção de personalização, né? Você só vai usar a taxa de bits, só vai configurar a taxa de bits que você quer que o seu vídeo saia. É a mesma coisa que eu ensinei naquele vídeo da transmissão e tudo mais, então eu não vou me delongar. Porque pela placa de vídeo você tem uma opção melhor, uma variedade melhor de opções, né? Então aqui, vamos pela placa de vídeo. A minha é uma AMD, não sei qual vai ser a sua, mas o que não for o X264 vai ser a sua placa de vídeo. Pré-ajuste você passa o que você quiser, ok? O que é o seu pré-ajuste? Já é as coisas todas configuradas. O pré-ajuste já é tudo configurado, né? Pra você colocar o que você quiser e tudo mais. E aí, eu deixo o meu em alta qualidade porque o meu PC aguenta. Só que se você quiser configurar pra menos lag, você coloca o seu pré-ajuste de qualidade e velocidade. Pronto. Você já vai fazer tudo praticamente, sabe? Aqui você pode colocar o equilibrado ou qualidade, o que você quiser. Eu deixo o meu em equilibrado, né? Tipo, tranquilamente. A única coisa que você vai precisar mexer pra deixar isso aqui 100% mais liso é colocar em velocidade ou aumentar a coisa. E de verdade, você não precisa mudar essas barrinhas, você não precisa mudar o intervalo de keyframes, nem nada, sabe? É tudo muito simples, de verdade, é tudo muito simples. E se você quiser ver a live de uma pessoa transparente, entra aí na minha omelette, no meu YouTube, no meu Twitch. Galera, eu faço lives de Free Fire e Minecraft, é o que mais tá me rendendo ultimamente, mas eu faço lives de terror também, faço lives de várias coisas aleatórias, só conversando com vocês e etc. Dá uma olhadinha no meu vídeo de apresentação do canal, aquilo dá uma base mais ou menos pra vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Lembrando que eu estou fazendo simultaneamente duas playlists, uma ensinando a parte técnica, que é a playlist da qual esse vídeo faz parte, e a outra é a parte mais subjetiva, de como crescer o seu canal, né? De como ganhar seguidores, de como progredir o seu sucesso, digamos assim. Então, se você estiver curioso, dá uma olhadinha, eu vou deixar as duas playlists aqui. Se inscreve no canal, que vai ter sempre novidade, principalmente nesse sentido pra vocês. Papai ama vocês, e é nóis. É nóis demais. Fui.